O evento de Sindimais é bastante importante tanto para os sindicatos como também para a sociedade em geral, porque essa é uma ponte que se faz entre a discussão do movimento sindical junto com os empresários, junto com os governos, junto com a sociedade. De alguma forma, essa é uma edição bastante importante porque voltamos finalmente ao mundo presencial, um evento que aglutina, traz gente, é um lugar de debate, de exposições, de colocar as ideias que, de alguma forma, ajudam a gente a refletir sobre o futuro e, de certo modo, o papel do movimento sindical na construção do futuro de um Brasil melhor, mais justo e mais solidário.